A CIDADE NO BRASIL Você nem reparou, quando te vi já nem sei, só sei que te amo Você vai lembrar de mim, está escrito nas estrelas Você vai dizer que sim, nosso amor é uma certeza Me tirar desse sufoco Sem você eu fico louco Me leva daqui Esquece esse medo de amar Te amo e não posso negar Me tire dessa solidão Faz parte do meu coração Esquece esse medo de amar Te amo e não posso negar Me tire dessa solidão Faz parte do meu coração Ah, você foi tão cruel Me desprezou, não cumpriu o seu papel Ah, você fugiu de mim Me ignorou, eu não sei viver assim Foi tanto amor que te dei Você nem reparou Quando te vi já nem sei, só sei que te amo Você vai lembrar de mim, está escrito nas estrelas Você vai dizer que sim, nosso amor é uma certeza Me tirar desse sufoco Sem você eu fico louco Te amo e não posso negar Me tire dessa solidão Faz parte do meu coração Esquece esse medo de amar Te amo e não posso negar Me tire dessa solidão Faz parte do meu coração Te amo e não posso negar Me tire dessa solidão Faz parte do meu coração Faz parte do meu coração Obrigado.